Música Esse é o mês importante na luta contra a violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha foi criada há 15 anos, em agosto de 2006. E para marcar a data e promover a conscientização, todo ano temos a campanha do Agosto Lilás, que no Parlamento Estadual é liderada pela Assembleia Social. E dessa vez nós quisemos acolher as mulheres que estão em casa de apoio à vítima de violência contra a mulher. Então, essas casas de suma importância, que fazem um trabalho discreto, necessário, resgatando dignidade, acolhendo essas mulheres num momento tão frágil. Nós colocamos à disposição, enquanto Poder Legislativo, enquanto Assembleia Social, o braço social da Assembleia Legislativa, para acolher essas mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha ter trazido avanços importantes do ponto de vista da legislação penal, ela é muito mais ampla e vai além da punição ao agressor. As mulheres que são acometidas, que são vítimas de violências, elas ficam muito suscetíveis, vulneráveis e muito fragilizadas. E às vezes não conseguem sair desse lugar de vítima. E esse é um lugar que dificulta o processo de cura, dificulta o processo de tratamento. Então, o nosso trabalho junto a essas mulheres é fazer com que elas olhem para a história do seu próprio sistema familiar. Então, nós precisamos fazer com que essas mulheres olhem para isso e saiam dessas dores. Que ao sair da dor, nós fazemos um processo de empoderamento para que aquilo não se repita mais. Para que ela possa enxergar que existe luz no final do túnel. Então, com a constelação, a gente faz ela sair do lugar, entrar em outro e não fazer mais com que esses relacionamentos permaneçam. Porque daí é como se aquela dor já não tomasse mais conta. Então, a hora dela tomar uma decisão, ela é muito mais rápida. E aí ela deixa de viver situações deste nível de sofrimento. O processo de resgate da confiança e autoestima da mulher deve começar no momento em que a denúncia é feita. Para isso, existe um trabalho de capacitação e sensibilização que envolve todos os agentes que lidam com as mulheres vítimas de agressão. O primeiro passo é a mulher denunciar. Existe o telefone de denúncia, procurar atendimento especializado. Hoje, Cuiabá conta com uma delegacia especializada em atendimento à mulher. Com profissionais especializados, não só mulheres, mas com homens também especializados para cuidá-las. E aí, essas pessoas são encaminhadas para a Politec para que a gente dê sequência ao atendimento. A Lei Maria da Penha trouxe avanço em todas as áreas. Mas a luta, no ano em que a legislação completa 15 anos, é garantir que todas as mulheres tenham acesso a ela. Principalmente no momento de agravamento da violência provocado pelas condições impostas pela pandemia. Então, só esse mês de agosto, nós já estamos atendendo 44 mulheres. É relativo ao aumento do ano passado. Que do ano passado, nós atendemos 69. Então, está-se verificando, nós estamos observando o aumento da violência. Por quê? Porque a mulher está dentro de casa, a mulher ainda não está saindo para o trabalho, ela depende, muitas vezes, economicamente desse agressor. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Esse mês de agosto é um mês de sensibilização que nós fazemos também na casa, junto com a Secretaria de Assistência, porque nós somos um órgão da Secretaria de Assistência do município de Cuiabá, e que a gente faz a sensibilização, não só na casa, mas para fora também, para que a sociedade entenda que temos que extinguir, acabar com a violência. Então, assim, por isso que a gente busca parceria, busca apoio, para que a gente possa explicar que não é fácil a mulher que está ali, abrigada, passar pelo que ela passa. Então, nós que somos funcionários, nós que sabemos a fragilidade daquele momento. Legenda Adriana Zanotto